Música O restaurante universitário volta a funcionar agora na hora do almoço. As atividades foram suspensas ontem em função da falta de água no campus. Os estragos causados pela chuva dificultaram o abastecimento da Senepar por toda a cidade e provocaram a suspensão de alguns serviços prestados na UEL. Música Música